Legado Reformado Apresenta Cristo é Tudo De C.H. Spurgeon Narração Mateus Bernardes No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, Bárbaro, Cita, Escravo, Livre, porém Cristo é Tudo em Todos. Colossenses 3, Versículo 11 Introdução No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, Bárbaro, Cita, Escravo, Livre, porém Cristo é Tudo em Todos. Colossenses 3, Versículo 11 O apóstolo defendia a busca da santidade. Ele lutava fervorosamente contra o pecado e pela manutenção das graças cristãs, mas isso não era inconsistente com o Evangelho da livre graça. Ele não apresentou um único argumento legal. Ele não disse, faça isso e você merecerá recompensa, ou não faça isso e você deixará de ser o amado do Senhor. Ele sabia que estava escrevendo para crentes que não estão sob a lei, mas sob a graça, e por isso usou argumentos obtidos da graça e adequados ao caráter e condição dos eleitos de Deus, santos e amados. Ele alimentou a chama do seu amor com combustível adequado e alimentou o seu zelo com informações apropriadas. Observe nesse capítulo que ele começa lembrando aos santos que eles ressuscitaram com Cristo. E se eles realmente ressuscitaram com ele, ele argumenta que eles deveriam deixar a sepultura da iniquidade e as roupas sepulcrais dos seus pecados para trás e agir como aqueles que são dotados de vida superior, que considera o pecado como morte e corrupção. Ele então declara que a vida do crente está em Cristo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Colossenses 3, versículo 3 Ele também infere santidade disso. Aqueles que têm a Cristo por sua vida se contaminarão com a culpa? Não é inevitável que se o santo de Israel está neles como sua vida, sua vida deve estar repleta de tudo o que é virtuoso e bom? E então ele apresenta o terceiro argumento, de que na igreja cristã, Cristo é a única marca distintiva. No novo nascimento somos criados à imagem de Jesus, o segundo Adão, e, consequentemente, todas as distinções que pertencem à velha criação são tornadas sem valor. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O argumento desse fato é que, visto que a única distinção permanente na nova criação é Cristo, devemos cuidar para que sua imagem seja claramente estampada em nós, para que possamos não apenas confessar com nossas línguas que somos cristãos, mas que nossa conversa e todo o nosso caráter mostre que somos cristãos. Assim como você pode reconhecer o judeu por suas características faciais, o grego por sua educação e o bárbaro por sua grosseria, o cristão também deve ser conhecido por sua semelhança com Cristo, pela luz, amor e vida de Cristo fluindo dele. Esse é o selo de Deus que é colocado na testa dos fiéis, e essa é a marca da eleição que é gravada no devido tempo na mão direita de todos os eleitos. Agora, como a única distinção que marca o cristão de outros homens e a única distinção essencial no novo mundo da graça é Cristo, somos levados a ver por trás desse fato uma grande doutrina subjacente. No reino da graça, as coisas são o que parecem. Cristo é aparentemente tudo, porque ele é realmente tudo. O fato de um homem possuir a Cristo é tudo em todos na igreja, porque de fato Cristo é tudo em todos. Tudo o que é real no cristão, tudo o que é santo, celestial, puro, permanente, provém do Senhor Jesus. Esse grande alicerce de granito está na base de todo o sistema cristão. Cristo é real e verdadeiramente tudo em sua igreja e em cada membro individual dela. Nesse livro, ao tentar abordar esse precioso assunto com a ajuda do Espírito Divino, mostrarei 1. Por quem essa verdade de Deus é reconhecida? 2. O que essa verdade inclui? 3. O que envolve essa verdade? E 4. O que essa verdade exige de nós? Por quem essa verdade é reconhecida? Paulo não diz que Cristo é tudo em todos para todos os homens, mas ele nos diz que há uma nova criação, na qual o homem é renovado em conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde todos os atos das distinções cessam, e Cristo é tudo e em todos. Não é para todo homem que Cristo é tudo e em todos. Infelizmente, há muitos nesse mundo para quem Cristo não é nada. Ele mal entra em seus pensamentos. Alguns só usam o nome dele para amaldiçoar, e outros, se tem uma religião, é uma orgulhosa presunção que exclui o único Salvador. O hipócrita não tem espaço para o Salvador do pecador. O justificador dos ímpios não é nada para eles. O mundano, o frívolo, o impuro, o licencioso, esses não se permitem pensar no Santo Redentor. Talvez alguns deles estejam lendo esse livreto, e nada dirão, além de quão chato é esse assunto. Jesus é uma raiz de um solo seco para multidões. Para eles, ele não tem forma nem formosura, e neles, eles não veem nenhuma beleza para que o desejem. Ah, o que eles farão quando ele for revelado na glória do seu poder? Eles podem não ter dado a mínima para ele quando passaram por sua cruz, mas certamente não serão capazes de desprezá-lo quando ficarem diante do seu trono. Ah, você que faz de Jesus nada! Beije o filho para que ele não fique zangado, e para que você não pereça no caminho quando sua ira divina se acender. Sem Cristo você está hoje sem paz, e ficará para sempre sem esperança. Nada restará para as almas sem Cristo, exceto um terrível julgamento de indignação ardente. Eu poderia fazer uma pausa aqui e dizer, vamos orar por aqueles que são incrédulos, que vivem sem um Salvador, para que não permaneçam mais nesse estado de condenação. Há outros nesse mundo para quem Cristo é alguma coisa, mas não muito. Eles estão ansiosos para salvar a si mesmos, mas como devem confessar algumas imperfeições, usam os méritos de Cristo como uma espécie de compensação por suas pequenas deficiências. Seu manto é quase longo o suficiente, e adicionando uma pequena franja da graça do Redentor, torna-se tudo o que eles podem desejar. Eles fazem orações, eles vão à igreja para tomar o sacramento, para observar a Santa Ceia. Essas são as principais esperanças de muitos religiosos. E se a carruagem ficar um pouco mais profunda do que o normal, eles pedem a ajuda do Senhor Jesus. Eles costumam dizer, Bem, devemos fazer o nosso melhor, então Cristo será nosso Salvador, e Deus será misericordioso para conosco. Eles permitem que o abençoado e todo o suficiente trabalho e sacrifício do Salvador preencha suas falhas. E eles imaginam que são extremamente humildes em permitir tanto quanto isso. Jesus é para eles um paliativo, e nada mais. Honestamente, não sei se a condição de tais pessoas é melhor do que a daqueles para quem Jesus não é nada, pois tal atitude é um vil desprezo de Cristo. De fato, pensar que Ele veio para ajudá-lo a se salvar, sonhar que Ele é uma parte do Salvador, e dividirá o mundo e a honra da salvação com o pecador. Aqueles que unem o pecador e o Salvador, cada um fazendo a sua parte, roubam de Cristo toda a sua glória. E isso é realmente roubar do sangrento Cordeiro de Deus a devida recompensa por suas agonias. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Isaías 63, versículo 3 Na obra da salvação, Jesus está sozinho. A salvação é do Senhor, e se Cristo não é tudo para você, Ele não é nada para você. Ele nunca entrará em parceria com um Salvador parcial dos homens. Se Ele é alguma coisa, Ele deve ser tudo. E se Ele não é tudo, Ele não é nada para você. Há muitos que inconscientemente pensam que Jesus Cristo é muito, mas ainda não entendem que Ele é tudo em todos. Me refiro a muitas almas em busca que dizem, eu colocaria a minha confiança em Jesus essa manhã, mas não me sinto como deveria. Entendo. Você pensa que há pelo menos um pouco do seu sentimento a ser direcionado à obra do Salvador antes que ela possa ser útil para você. Mas não sou tão penitente quanto deveria ser, portanto não posso descansar em Jesus. Entendo. A sua penitência é para acrescentar à obra ainda inacabada do Salvador. Pecador, talvez seja um dos trabalhos mais difíceis do mundo, tão difícil que é impossível, exceto para o próprio Espírito Santo, afastar um homem da ideia de que Ele deve fazer algo ou ser algo. Pecador, você é o vazio e Cristo a plenitude. Você é a imundice e Ele a purificação. Você não é nada e Ele é tudo. E quanto antes você consentir com isso, melhor. Há alguns também que pensam que Cristo não é tudo em todas as áreas. Tais homens ainda não viram o ensino completo do texto, pois diz, Cristo é tudo em todos. Há alguns também que pensam que Cristo não é tudo em todas as áreas. Tais homens ainda não viram o ensino completo do texto, pois diz, Cristo é tudo em todos. Ele é tudo, dizem eles, na justificação. Ele é quem perdoa todos os nossos pecados e nos cobre com a sua justiça. Mas quanto à nossa santificação, certamente devemos efetuar isso nós mesmos. E quanto à nossa perseverança final, ela deve depender inteiramente da nossa própria vigilância. Eles dizem, por acaso ainda não estamos em perigo? Não existem alguns pontos que dependem da nossa própria virtude e bondade? Amado, Deus me livre de dizer uma palavra contra a vigilância mais sincera, contra os esforços mais diligentes. Mas eu imploro que você não os coloque em uma posição errada, ou fale como se a salvação final do crente fosse baseada em tal areia movediça. 1 Coríntios 1,30 Cristo é tudo, não apenas na minha justificação, mas também na minha santificação. Ele é tudo, não apenas nos primeiros passos da minha fé, mas nos últimos. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22,13 Não há um ponto entre os portões do inferno e os portões do céu, onde um crente tenha que dizer, Cristo não me ajuda aqui, e por isso devo confiar em meus próprios esforços. Da podridão da nossa corrupção, até o trono da nossa perfeição, Não há ponto deixado ao acaso ou reservado para nós suprirmos. Nossa salvação tem Cristo para começar, Cristo para continuar e Cristo para terminar. E isso em todos os pontos, em todos os momentos, para todo homem que será salvo. Não há um ponto em que a criatura venha reivindicar mérito, ou trazer força, ou compensar o que faltou. Cristo é tudo e em todos. Os santos são perfeitos em Cristo. Ele disse, está consumado. E está consumado. Ele não é apenas o autor da nossa fé, mas também o consumador dela. Ele é tudo, em tudo e em todos. E o homem não é nada. Essa é uma verdade de Deus que todo crente deve reconhecer. Existem muitas diferenças entre os crentes, mas não pode haver diferença quanto a esse ponto essencial. Infelizmente, a igreja cristã foi dividida em sessões. Mas essas divisões não afetam o nosso entendimento sobre esse único ponto, que Cristo é tudo. Não é uma grosseria se eu disser que o homem que não aceita isso não é cristão. Nem é uma loucura afirmar que todo homem que é são de coração nesse ponto é certamente um crente. Aquele que confia somente em Cristo, que se submete a Ele como seu único mestre, rei e salvador, já é um homem salvo. Mas aquele que não dá a glória a Cristo, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, embora ele tenha o dom da profecia e todo o conhecimento, e embora ele tenha toda a fé e pudesse remover montanhas, e embora ele tenha todas as virtudes, ele não é cristão se Cristo é tido em leve estima por ele ou se Cristo é algo menos do que tudo. Na nova criação, essa única coisa permanece como a marca dos habitantes celestiais. O fato de que Cristo é tudo em todos para eles, seja o que for que Ele possa ser para os outros. O que essa verdade inclui? Foi o conselho de um tutor idoso a um jovem aluno para não pregar sobre uma passagem que seja magnífica demais. Eu soei esse aviso em meus próprios ouvidos essa manhã. Esse pequeno texto que escolhi é um dos maiores de toda a Bíblia e me sinto perdido em sua extensão ilimitada. É como uma daquelas joias raras que são pequenas de se ver, mas quem as carrega, carrega o preço de impérios em suas mãos. Não estaria dentro do alcance da aritmética estabelecer o valor desse teste de Safira. Não posso navegar em um mar tão grande, pois o meu barquinho é muito pequeno. Só posso navegar ao longo da costa. Quem pode resumir tudo em todos em um sermão? Garanto a vocês que esse livreto será mais notável por suas omissões do que pelo que contém, pois é impossível abordar tal assunto em tão poucas páginas. Se eu tentasse lhe contar todo o significado desse texto sem limites, precisaria de todo o tempo e eternidade. E mesmo assim, todas as línguas, humanas e angelicais, não poderiam me ajudar a abranger o todo. Nadaremos nesse mar, embora não possamos entendê-lo, e nos banquetearemos nessa mesa, embora não possamos calcular o seu preço. Nações e costumes De acordo com o contexto, Cristo é tudo, independente da distinção nacional e base para costumes. Observe. Não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, pois na nova criação, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3, 11 Na Nova Jerusalém não há diferença entre judeu e gentio. A simplicidade bárbara e a sabedoria grega não são nada. Suponho que, enquanto estivermos na carne, daremos algum valor à nossa nacionalidade, e, como Paulo, nos gloriaremos por termos nascido livres, mas, certamente, quanto menos disso, melhor. Dentro dos portões da igreja cristã, somos cidadãos apenas da Nova Jerusalém. Como homem, regozijo-me por ser inglês, mas não com a mesma santa alegria que me enche quando me lembro que sou cristão. Quando encontro outro homem que teme a Deus, não quero que ele pense que sou um inglês, e nem desejo considerá-lo um americano, um francês ou um holandês, pois não somos mais estranhos e estrangeiros, mas concidadãos. Se alguém é um cristão e um estrangeiro segundo a carne, ele ainda está, em espírito, dez mil vezes mais aliado a mim do que se fosse um inglês incrédulo. É muito lamentável sempre que as convulsões das nações arrastam os cristãos para a oposição uns aos outros no terreno da política. Uma parte do corpo de Cristo não pode estar em guerra com a outra. É uma coisa vergonhosa sempre que permitimos que a nossa nacionalidade terrena domine a nossa cidadania celestial. A rainha Vitória e o presidente Grant estão bem em seus lugares, mas o rei Jesus é o senhor de todos. Somos, acima de tudo, súditos de sua alteza imperial, o príncipe da paz. Ninguém entra na igreja como judeu ou gentio, nem permanece lá como grego ou bárbaro, ou o que quer que tenha sido antes. Quando ele se torna cristão, Cristo é tudo. Distinções terrenas de posição, se ainda existem, como devem existir enquanto estamos nesse mundo, são reduzidas ao mínimo dentro da igreja. Tais diferenças são quase esquecidas e o que resta é santificado para fins sagrados. Cristo está todo na igreja por meio da glória. O grego disse Os helenos são uma raça de heróis. Lembrem-se de Esparta e Atenas. Não somos os primeiros na civilização e não éramos os principais na guerra? Quem impôs limites ao tirano persa e ordenou que o arrogante monarca morresse? Ficamos de cabeça erguida quando pensamos em maratona e salamina. Mas, quando o grego se junta à igreja cristã, ele se esquece a sua ostentação nacional e, a partir de então, glorifica-se apenas na cruz daquele cujo único braço derrotou as hostes de Satanás e levou o cativeiro cativo. O judeu, quando desprezado, devolveu desprezo por desprezo e disse aos gregos e romanos Entretanto, no momento em que o judeu se senta para a ceia do Evangelho, ele deixa de lado o seu orgulho hereditário e fanatismo e reconhece o fato de que o grego é tão irmão quanto o hebreu crente ao seu lado. Assim também, o cita, quando entra na igreja cristã, não é mais um bárbaro. O escravo, assim que respira o ar da igreja cristã, suas algemas caem. Ele pode ser escravo em casa com o seu mestre, mas ele não é escravo na igreja. Já o homem livre, embora tivesse nascido livre ou com um grande preço obtido sua liberdade, nunca na igreja cristã menospreza o escravo. Escravo e livre são um em Cristo Jesus. Ninguém tem qualquer fundamento pessoal para a glória. Nem raça, nem linhagem, nem classe, nem posição são importantes. Mas Cristo é tudo. Cristianos são. Eu sou cristão. E essa é a glória universal de todos os santos. Tal verdade, ao mesmo tempo, esqueceu todos os seus costumes nacionais pecaminosos. O grego diria Eu certamente posso me entregar a esse vício, porque os lacedemônios sempre observaram esse costume. E o judeu talvez pudesse ter dito Não comerei nada comum ou impuro, nem me associarei com os gentios, porque nossos pais não o fizeram. O bárbaro diria Não posso me submeter às leis da vida civilizada, Meu pai percorreu o deserto. E o cita, diria Vou roubar e matar, pois sou um homem selvagem. Por que eu não deveria? Meus pais não fizeram isso de geração em geração? Quando as várias tribos entraram na igreja cristã, todos os costumes separatistas e malignos caíram de uma só vez. O que Cristo disse? O que Cristo fez? O que Ele nos ofereceu? Isso é a lei para nós e nada mais. Assim, as distinções de raça, a glória da nacionalidade e os hábitos e costumes de várias gerações se reduziram a nada, pois Jesus Cristo, na igreja cristã, tornou-se tudo em todos. Esse, não duvido, é o significado do texto em seu contexto. Cristo é tudo e em todos, apesar das distinções. Deus, nós e nossos inimigos. Em segundo lugar, Cristo é tudo para nós de outra maneira tríplice. Para Deus, diante de nossos inimigos e dentro de nós mesmos. Feliz é você, ó Filho de Deus, porque em todos os seus relacionamentos com o grande juiz de toda a terra, Cristo é tudo em tudo para você. Você precisa de um mediador para ficar entre você e Deus. Cristo é Ele. Você precisa de um sumo sacerdote para apresentar o seu próprio sacrifício, suas orações e louvores. Cristo é Ele. Você precisa de um representante para estar sempre diante de Deus, um intercessor para interceder por você, aquele que será um intercessor semelhante a você e semelhante a Deus, que pode colocar sua mão sobre ambos. Cristo é isso para você. Sempre que Deus olha para você em Cristo, Ele vê em você tudo o que Ele vê em Cristo. Se Ele olhasse para você separado de Cristo, Ele não veria em você nada do que Ele pudesse se deleitar, mas você é amado no amado. O olho onisciente de Deus não detecta nada pelo qual condenar a alma que está coberta com a justiça de Cristo. Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Romanos 8,33 Sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, toda a igreja é vista na pessoa de Cristo, seu representante e cabeça. Cristo é tudo por nós diante do trono de Deus. Mas, infelizmente, precisamos de alguém para ficar entre nós e nossos inimigos. Existe Satanás. Como devo encontrá-lo? Ele me acusará. Quem defenderá o meu caso? Cristo é tudo para isso. Quaisquer que sejam os dardos inflamados que Satanás possa lançar, Cristo é o escudo que pode extinguir esses dardos. Se Satanás me tentar, Cristo intercederá por mim antes que venha a tentação. Sempre que tenho que lutar com Satanás, Cristo é a arma com a qual devo me armar. Se eu argumentar com ele, se eu apresentar qualquer força própria para me opor a ele, ele pode muito bem me dizer, Jesus, eu sei, mas quem é você? Mas se eu trouxer Jesus para o conflito e me amparar no mérito do seu sangue e a fidelidade da sua promessa, Satanás não poderá vencer o sangue aspergido. Nós vencemos pelo sangue do cordeiro. Cristo Jesus é escudo e espada para nós, armadura e arma de guerra. Portanto, em nosso conflito com o mundo, quaisquer que sejam as provações que você tenha, meus queridos irmãos e irmãos, Cristo é tudo para enfrentá-los. Você é pobre? Ele vos tornará ricos na vossa pobreza com a sua presença consoladora. Você está doente? Ele arrumará a sua cama em sua doença e assim fará a sua cama de doente melhor do que as caminhadas da saúde. Você é perseguido. Se for por amor a ele, você pode até pular de alegria. Você é oprimido? Lembre-se de como ele foi também oprimido e afligido e você terá comunhão com ele em seus sofrimentos. Em meio a todas as adversidades dessa vida presente, Cristo é tudo o que o crente precisa para sustentá-lo e suportá-lo. Nenhuma onda pode afundar o homem que se agarra a essa boia. Ele deve nadar para a glória nele. Assim também, dentro de mim, Cristo é tudo. Se eu olhar para a minha natureza interior, vejo todos os tipos de deficiências e deformidades e posso muito bem ficar consternado. Mas quando vejo Cristo ali, meu coração se conforta, pois ele destruirá as obras do diabo e aperfeiçoará aquilo que começou em mim. Eu sou um pecador, mas meu coração repousa em seu Salvador. estou sobrecarregado com esse corpo de pecado e morte, mas eis que meu Salvador é formado em mim, a esperança da glória. Sou por natureza um herdeiro da ira, assim como os outros, mas nasci na família do segundo Adão, e, portanto, sou amado pelo Altíssimo e co-herdeiro com Cristo. Cristo está em seu coração amado, então, tudo o que existe para causar-lhe tristeza pode também ser para ti um tema de alegria. O santo fica triste ao pensar que tem pecado para confessar, mas fica feliz em pensar que é capaz de confessar o pecado. O santo fica aborrecido por ter tanta enfermidade, mas ele se gloria na enfermidade, porque o poder de Cristo repousa sobre ele. Ele se entristece dia a dia ao observar suas andanças, mas também se alegra ao ver como o bom pastor o segue e restaura a sua alma. Todos os males e deficiências em mim que me fazem chorar também me alegram quando Jesus é visto, pois tudo o que vejo em mim que seja faltoso ou pecaminoso, vejo um remédio suficiente em Cristo, que é tudo em todos. Assim, dei a vocês uma segunda maneira de meditar sobre nosso texto. Cristo não é apenas todo por meio de distinção, mas ele é tudo para Deus, tudo entre nós e nossos inimigos, tudo dentro de nós mesmos. Podemos ver outra fase do mesmo significado se tomarmos uma terceira visão. Cristo é tudo por nós, ele é tudo para nós, ele é tudo em nós. Cristo é tudo por nós, o fiador, o substituto em nosso lugar para levar a nossa culpa. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6 O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53, 5 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segunda Coríntios 5, 21 Ele também é o obreiro que está em nosso lugar para cumprir toda a justiça por nós. Ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Tudo o que Deus exige que sejamos, Cristo é por nós. Ele não apresentou a Deus uma parte do que foi feito, mas pagou até o último centavo tudo o que seu povo devia. Agindo como nosso precursor no céu, Ele tomou posse da nossa herança e como nosso fiador nos garantiu a nossa entrada. Para todos nós, Jesus é tudo e hoje Ele é tudo para nós. Muitas vezes me questiono sobre muitas graças cristãs, mas há uma coisa da qual nunca posso duvidar. Sei que não tenho outra esperança se não no sangue e na justiça de Cristo. Se uma alma pode perecer confiando com todo o seu poder na obra consumada do Salvador, então eu perecerei. Mas se a fé salvadora é uma total confiança naquele a quem Deus enviou para ser a propiciação pelo pecado, então eu nunca poderei perecer até que a palavra de Deus seja quebrada. por acaso podemos dizer e crer nisso sem que essas verdades gerem um conforto em nós? Por acaso você tem mais alguma coisa em que possa confiar? Você tem um bom trabalho em que possa confiar? Existe uma oração que você já ofereceu, uma emoção que você já sentiu que ousaria usar como um apoio ou em algum grau um suporte para a sua esperança de salvação? Eu sei o que você responderá. Não tenho nada, nada, nada. Cristo, o meu salvador, é toda a minha salvação e todo o meu desejo e abomino a própria ideia de colocar qualquer coisa lado a lado com Ele como fundamento da minha dependência diante de Deus. Ah, então certamente você tem a marca das ovelhas de Cristo, pois para todas elas Cristo é tudo. Eu disse também que Cristo é tudo em nós e assim Ele é. O que quer que haja em nós que não seja de Cristo e a obra do seu Espírito terá que sair de nós e abençoado seja o dia em que for expulsado. Se estou crescendo e avançando mas é um crescimento na carne e um avanço no eu é um crescimento de fungo espúrio e como a cabaça de Jonas morrerá em uma noite. Madeira, feno, restolho são rápidos para construir mas também são rápidos para queimar. Mas somente o que pertence a Cristo e o que Ele formou em mim provará ser ouro, prata, pedras preciosas. Ó cristão, ore muito e trabalhe muito para ter Cristo em você pois Ele é tudo o que vale a pena ter em você. O homem que não tem o precioso núcleo de Cristo em seu coração é apenas uma casca. Cristo na cruz nos salva tornando-se Cristo no coração. Jesus é de fato tudo para nós tudo por nós e tudo em nós. Canal, penhor e soma 4. Mude o caleidoscópio e tome a mesma verdade de Deus de outra maneira. Cristo é o canal de todos, o penhor de todos e a soma de todos. Ele é o canal pois todo o amor e misericórdia fluem de Deus por meio de Cristo o mediador. Não obtemos nada fora dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6 Outros condutos estão secos mas esse canal está sempre cheio. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25 Cristo é o penhor de todos. Quando Deus nos deu Cristo ele fez o mesmo que dizer eu te dei todas as coisas. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou por ventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Romanos 8, 32 E de fato Cristo não é apenas o canal de todos e o juramento de todos mas o apóstolo diz que ele é tudo. Então eu entendo que ele é a soma de tudo. Se você vai viajar pelo continente não precisa levar consigo uma cama ou uma casa ou uma mesa ou remédios ou comida. se você só tem ouro na bolsa você tem esses condensados. O ouro é o representante de tudo o que se pode comprar. É uma espécie de amuleto universal produzindo o que o seu dono deseja. Nunca encontrei uma pessoa em qualquer país que não entendesse o seu significado. O dinheiro responde a todas as coisas diz o sábio e isso é verdade em um sentido limitado. Mas aquele que tem Cristo de fato tem todas as coisas. Ele tem a essência a substância de todo o bem. Tenho apenas que invocar o nome de Jesus diante do trono do Pai e nada desejável me será negado. Se Cristo é seu todas as coisas são suas. Deus que lhe deu Cristo resumiu naquele único dom o total de tudo o que você precisará para o tempo e para a eternidade para esquecer o pecado do passado para atender as necessidades do presente e para aperfeiçoá-lo para todos os trabalhos e felicidade do futuro. Tudo de que precisamos desejamos ou o que podemos conceber. Mais uma vez vamos ver o nosso texto sob outra luz Cristo é tudo de que precisamos tudo o que desejamos e tudo de bom que podemos conceber Ele é tudo o que eu preciso Jesus é a água viva para saciar a minha sede o pão celestial para saciar a minha fome o manto branco como a neve para me cobrir o refúgio seguro o lar feliz da minha alma a minha comida e o meu remédio meu consolo e a minha canção minha luz e meu deleite Ele é tudo o que eu desejo e eu apenas cobiço mais da sua presença a minha ambição é ser como Ele meu desejo é apenas estar com Ele e onde Ele está Ele é tudo o que posso conceber de bom Quando minha imaginação estende todas as suas asas para voar para reinos além de onde a asa da águia esteve ainda assim ela não alcança a altura da glória que Cristo Jesus lhe prometeu Ela não pode conceber com seus poderes mais expandidos nada mais rico e precioso do que Cristo seu Cristo ela mesma de Cristo e Cristo tudo dela Ah se você quer saber o que é o céu saiba o que é Cristo pois a forma de se soletrar o céu é com essas cinco letras que formam a palavra Jesus Quando você o obtiver ele será tudo para você de que o seu corpo glorificado precisará e todo o seu espírito glorificado pode conceber Ah precioso Cristo tu és tudo em todos o que envolve essa verdade envolve muitas coisas primeiro envolve a glória e a excelência de Cristo de quem mais se poderia dizer que ele é tudo em todos há muitas coisas nesse mundo que são boas mas não há nada que seja bom para tudo algumas plantas podem ser um bom remédio mas podem não ser boas para todas as doenças mas a planta de renome é boa em todos os sentidos uma roupa não é capaz de saciar a sua fome mas Cristo o pão do céu é também a melhor túnica do pai você não pode esperar que alguma coisa finita seja boa para todas as coisas mas Cristo é a bondade infinita essa árvore da vida produz todos os tipos de frutos e as folhas são para a cura das nações ele é a força e beleza segurança e santidade paz e abundância cura e ajuda conforto e conquista vida aqui e vida para sempre glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo o que ele pode ser menos do que Deus se ele é tudo tudo não é sinônimo de Deus dizemos que não pode haver dois deuses porque o único Deus está em toda a parte e preenche todo o espaço e quem então pode ser aquele que é chamado de tudo em todos se não o verdadeiro Deus adorem no meus irmãos e irmãs de todo o coração alegre-se nele abençoe-o dia após dia não deixe o mundo pensar que vocês não são ricos nele nunca permita que os homens pensem que você é infeliz pois você tem felicidade perfeita no sempre abençoado Emmanuel veja a seguir a segurança e a bem-aventurança do crente Cristo é tudo o crente pode dizer Cristo é meu o crente tem todas as coisas tudo o que ele precisa bem como tudo o que ele não precisa nenhum imperador que não tenha Cristo tem metade da riqueza daquele que tem Cristo e é um mendigo aquele que tem Cristo sendo um pobre tem todas as coisas e aquele que não tem Cristo possuindo mil mundos nada possui para verdadeira felicidade e alegria ah quão grande bem-aventurança quando o homem pode dizer Cristo é meu por outro lado veja a miséria do homem que não tem o salvador pois se Cristo é tudo você que não crê nele é desprovido de tudo pois é destituído de Cristo mas você diz eu tento o meu melhor eu assisto ao culto público e eu faço muita coisa que é boa você não tem nada se não tiver Cristo não se iluda de que está progredindo e acrescentando bens nas coisas espirituais se você não tem um salvador você está nu pobre e miserável você não tem nada se estiver sem Cristo pois ele é tudo o cristão então é rico mas todo aquele que é destituído de Cristo é pobre ao extremo da pobreza veja veja também na verdade de Deus diante de nós uma repreensão para as dúvidas de muitos buscadores eles dirão não tenho isso não tenho aquilo suponha que você não o tenha Cristo o tem se for bom para alguma coisa eu me lançaria alegremente sobre a misericórdia de Deus em Cristo nesse dia mas fora com seus mais o que você precisa preciso de uma crença verdadeira diz alguém venha a Cristo para isso então preciso de um coração contrito diz o outro se você não pode vir com um coração quebrantado a Cristo venha com um coração duro crença verdadeira e arrependimento verdadeiro toda a graça que nos aproxima sem dinheiro venha a Jesus Cristo e compre temos um velho provérbio sobre a loucura de levar carvão para Newcastle mas que loucura deve ser essa que faz um homem pensar que pode levar algo para Cristo quando Cristo é tudo venha 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 a ele pobre pecador e deixe que ele seja tudo para você simplesmente confie nele e fique em paz tal verdade novamente repreende a frieza dos santos se Cristo é tudo em todos então como o amamos tão pouco se ele é tão precioso como o valorizamos tão pouco ah meu coração estúpido morto e frio o que você pensa que está fazendo você é mais duro do que inflexível e mais vil do que bruto por não ser movido por ardor e afeição fervorosa por um senhor como esse Cristo é tudo meu amado mas veja quão pouco oferecemos a ele da nossa substância quão escassa é a porção do nosso tempo quão pouco é a que dedicamos dos nossos talentos Deus nos desperte para o santo fervor para que se Cristo é tudo por nós possamos ser todos por Cristo que possamos nós estender sem reservas ao máximo do nosso poder pedindo a ele novas forças para que possamos fazer tudo o que pode ser feito novamente pelo nosso texto outra lição nos é fornecida aprendemos aqui como medir os jovens convertidos não devemos esperar que eles sejam filósofos ou teólogos pois Cristo é tudo se eles conhecem a Cristo e estão descansando nele somos obrigados a dizer venham e sejam bem-vindos sejam eles pobres sejam eles analfabetos se Jesus Cristo estiver formado em seus corações mesmo que possamos vê-lo ali apenas como um contorno vago devemos abrir a porta e recebê-los como Jesus nos recebeu aqui está também uma medida pela qual medir os ministros a moda do mundo é admirar mais aquele que fala com uma boa retórica maldito foi o dia em que a oratória foi objeto de desejo para o púlpito cristão isso tem sido a ruína e a praga da igreja de Deus essa busca pelo discurso florido essa busca por períodos polidos e frases berrantes o que é isso se não um favorecimento ao mundo e uma prostituição do ministério da reconciliação se os homens tivessem aprendido o que o apóstolo quis dizer aos coríntios eu irmãos quando fui ter convosco anunciando vos o testemunho de Deus não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria 1 Coríntios 2 1 eles eles teriam teriam pregado de maneira muito diferente do que o fizeram devemos nos esforçar para pregar o evangelho simplesmente de coração e então o coração dos homens ficará impressionado com a verdade de Deus infelizmente esse brincar com palavras bonitas e buscar expressões agradáveis essa vestimenta da verdade de Deus com a ostentação da falsidade degrada ao invés de adornar o evangelho tal conduta causou danos incalculáveis às almas e ao avanço da verdade meça os ministros por isso o que há de Cristo neles aquele ministério que não tem sabor de Cristo seja o que for é um ministério que o senhor não reconhecerá e que você também não deveria se não é enviado por Deus não deve ser recebido por você deime Cristo Jesus embora o discurso em que ele é apresentado seja do tipo mais grosseiro em vez das invenções mais escolhidas dos pensadores mais engenhosos das quais Jesus Cristo está ausente ou nas quais ele não é exaltado irmãos e irmãs tal verdade os ajudará a estimar suas próprias devoções você veio à mesa da comunhão outro dia mas não entrou em comunhão com Cristo então então houve uma oportunidade perdida você estava em seu quarto essa manhã em oração mas não implorou o nome de Jesus então novamente houve uma oportunidade perdida de devoção você é um leitor da bíblia e seus olhos passam por cima das palavras sagradas mas você não vê Jesus em cada página então a sua leitura falhou você tem dado aos pobres ultimamente mas você tem feito isso pelo amor de Cristo você tem procurado ganhar almas na força de Cristo se Jesus está ausente você ofereceu um sacrifício do qual o coração se foi e entre os romanos nenhum presságio deveria ser tão prejudicial como a ausência do coração nos sacrifícios sem Cristo então não pode haver aceitação mas uma plenitude de Cristo prova uma plenitude de aceitação por parte de Deus o que essa verdade requer de nós Cristo é tudo em todos portanto revestivos pois como eleitos de Deus santos e amados de ternos afetos de misericórdia de bondade de humildade de mansidão de longanimidade Colossenses 3 12 a exibição da vida de Cristo nos santos é a inferência legítima do fato de que Cristo é tudo para eles se Cristo é tudo e ainda assim eu sendo um cristão não sou como Cristo o meu cristianismo é uma farsa transparente não passo de um pretendente vil e minha religiosidade externa é uma pomposa ostentação para que a minha alma seja levada para o inferno nada mais é um caixão dourado para um espírito sem vida pereceria com uma dupla destruição se profanasse o nome de Cristo tomando o sobre mim se eu não tivesse a essência da religião cristã dentro de mim a ortodoxia embora seja do tipo mais seguro é a vaidade das vaidades a menos que haja com ela a ortodoxia da vida e a experiência o que quer que o homem diga sobre isso é apenas um sonho uma ficção da sua própria imaginação se não se manifestar sacudindo os pecados da carne e vestindo os adornos da santidade ah irmãos e irmãs essas são as coisas perspicazes para cada um de nós quem de nós vive como deveria você poderia suportar que o anjo que visita a sua casa publicasse diante da grande nuvem de testemunhas tudo o que ele viu lá em suas lojas em seus negócios vocês estão sempre corretos como os cristãos deveriam ser vocês que trabalham na bolsa alguns de vocês que professam ser cristãos não são tão gananciosos e arrogantes quanto os outros eu exorto você se você tem algum respeito por Cristo firme-se nele se você não se esforçar para honrá-lo você estará perdido seus gananciosos seus avarentos que vivem apenas para esse mundo vocês estarão perdidos você não precisa duvidar disso com certeza estará perdido mas porque precisa garantir a sua condenação duplamente com a impostura básica de se chamarem cristãos enquanto isso se o leopardo quiser declarar que não tem manchas pouco importa mas as mentiras de um homem que vive sem Cristo enquanto se diz cristão traz uma desonra muito grande para aquele que foi pregado no madeiro e cuja religião é a da santidade eu imploro a você pelo Deus vivo desista da sua profissão de fé se você não se esforça para torná-la realidade se você não está vivendo como deveria não finja ser o que não é busque Deus para que a vida de Cristo esteja em você sem Cristo vocês não são nada embora sejam batizados embora sejam membros de igrejas embora sejam altamente estimados como diáconos presbíteros pastores então tenha Cristo em todos os lugares e em todas as coisas que os homens digam sobre você para aquele homem Cristo é tudo em todos ele está com Jesus aprende dele pois ele age como Jesus agiu que Deus conceda uma benção sobre essas palavras pelo amor de Cristo quem foi C.H. Spurgeon Charles Haddon Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834 em Calvedon Essex na Inglaterra ele tinha 16 irmãos nove dos quais morreram na infância seu pai e seu avô eram ministros inconformistas na Inglaterra por dificuldades econômicas Charles quando criança foi enviado para morar com o avô que ensinou Charles a andar nos caminhos do senhor Charles não teve muita educação formal e nunca foi para faculdade ele leu muito ao longo da sua vida especialmente livros por autores puritanos mas mesmo com pais e avós piedosos o jovem Charles não se entregou a Deus quando criança ele foi convertido quando tinha 16 anos ele estava a caminho de sua igreja habitual mas quando uma nevasca o impediu de chegar lá ele entrou em uma capela metodista embora houvesse apenas cerca de 15 pessoas presentes o pregador estava citando Isaías 45 22 olhai para mim e sede salvos vós todos os limites da terra os olhos de Charles Spurgeon foram abertos e o senhor converteu sua alma posterior a isso ele começou a frequentar uma igreja batista e a ensinar na escola dominical ele logo pregou o seu primeiro sermão e então quando ele tinha 16 anos tornou-se pastor de uma pequena igreja batista em Cambridge a igreja logo cresceu para mais de 400 pessoas e Charles Spurgeon com a idade de 19 anos se mudou para se tornar o pastor da New Park Street Church em Londres a igreja cresceu de algumas centenas de frequentadores para alguns milhares eles construíram um anexo à igreja mas ainda precisava de mais espaço para acomodar a congregação o Metropolitan Tabernacle foi construído em Londres em 1861 com capacidade de acomodação para mais de 5 mil pessoas Spurgeon pregou a mensagem simples da cruz e assim atraiu muitas pessoas que queriam ouvir a voz de Deus por meio da sua palavra pregada no poder do Espírito Santo em 9 de janeiro de 1856 Charles se casou com Susana Thompson eles tiveram gêmeos Charles e Thomas Charles e Susana se amavam profundamente mesmo em meio às dificuldades que enfrentaram na vida incluindo problemas de saúde ajudavam-se espiritualmente e muitas vezes juntos liam os escritos de Jonathan Edwards Richard Baxter e outros escritores puritanos Charles Spurgeon era amigo de todos os cristãos mas manteve-se firme nas escrituras e não agradou a todos que o ouviram Spurgeon creu e pregou sobre a soberania de Deus céu e inferno arrependimento reavivamento santidade salvação somente por meio de Jesus Cristo e sobre a infalibilidade e a necessidade da palavra de Deus ele falou contra mundanismo e hipocrisia entre os cristãos e contra o catolicismo ritualismo e modernismo uma das maiores controvérsias de sua vida ficou conhecida como a controvérsia de grau Charles Spurgeon acreditava que alguns pastores do seu tempo estavam rebaixando a fé comprometendo-se com o mundo e com as novas ideias da época ele disse que alguns pastores estavam negando a inspiração da bíblia a salvação pela fé somente e a verdade que a bíblia apresentava em outras áreas como as verdades sobre a criação muitos pastores que apoiavam Spurgeon não ficaram felizes com isso e Spurgeon eventualmente renunciou à união batista apesar de algumas dificuldades Spurgeon ficou conhecido como o príncipe dos pregadores ele se opôs à escravidão fundou um colégio de pastores abriu um orfanato focado em ajudar a alimentar e vestir os pobres tinha um fundo de livros para pastores pobres e muito mais Charles Spurgeon continua sendo um dos pregadores mais publicados na história seus sermões eram impressos toda semana até nos jornais e então os sermões para o ano foram reeditados como um livro no final de cada ano os primeiros seis volumes de 1855 a 1860 são conhecidos como The Park Street Pulpit enquanto os próximos cinquenta e sete volumes de 1861 a 1917 pois seus sermões continuaram a ser publicados muito depois da sua morte são conhecidos como The Metropolitan Tabernacle Pulpit ele também supervisionou uma revista mensal chamada The Sword and the Trowel e escreveu muitos livros incluindo lições aos meus alunos Tudo pela Graça Conselhos para Obreiros O Ganhador de Almas Manhã e Noite sua autobiografia e muito mais incluindo alguns comentários como seu estudo de 20 anos sobre os salmos O Tesouro de Davi Charles Spurgeon frequentemente pregava dez vezes por semana pregando para um estimado de dez milhões de pessoas durante a sua vida ele geralmente pregava com apenas uma página de anotação e muitas vezes apenas com um esboço ele lia cerca de seis livros por semana durante sua vida ele havia lido O Peregrino mais de cem vezes Quando ele morreu sua biblioteca pessoal consistia em mais de 12 mil livros No entanto a Bíblia sempre foi o livro mais importante para ele Spurgeon foi capaz de fazer o que fez no poder do Espírito Santo de Deus Ele se encontrava com Deus a cada manhã antes de se encontrar com os outros e ele continuava em comunhão com Deus durante todo o dia Charles Spurgeon sofria de gota reumatismo e alguma depressão entre outros problemas de saúde Frequentemente ia a Menton na França para se recuperar e descansar Ele pregou o seu sermão final no Metropolitan Tabernacle em 7 de junho de 1891 e morreu na França em 31 de janeiro de 1892 aos 57 anos Ele foi enterrado no cemitério Norwood em Londres Charles Haddon Spurgeon viveu uma vida dedicada a Deus Seus sermões e os escritos continuam a influenciar os cristãos em todo o mundo Você ouviu Cristo é tudo de CH Spurgeon Apresentação Legado Reformado Narração Matheus Bernardes Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto